Então, hoje estou aqui com o meu primo Cassius. Oi pessoal, tudo bom com vocês? E hoje a gente vai jogar Super Smash Bros. Então já vá deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Então, bora lá. Bom gente, então, nesse vídeo a gente vai jogar três fases, né? E no próximo vídeo a gente vai jogar mais três, para a gente gerar o jogo. Vamos ficar deitado aqui, Loísa? Então vamos deitar aqui, peraí. Oi. Tá, então vamos lá, gente. Vamos começar. Vamos organizar aqui. Tá, vai lá. Vamos para lá. Pronto, vamos lá. Agora a gente vai para o primeiro boneco, né? O boneco não, é um... Não, Loísa, é aqui, olha. Ah, é? Eu quero escolher o Mário, gente. Como é que eu faço para escolher? A gente escolhe no ar, no ar. No ar. Ah, o Mário fica sentado mesmo. Ah, a bateria está curta, peraí. Pronto. E agora vamos ver aqui. Eu já escolhi o Mário. Ok, aumenta mais um pouco a vida do Mário. Cadê? Aumenta. Pronto, vamos lá. Modo fácil, para você que é iniciante, né? É, modo fácil. Ela é iniciante. Normal, normal, bota normal. É que é iniciante, Loísa. Bota normal, bota normal. Cadê? Cadê o normal? Pronto, modo hard, não. E esse daqui é o que, esse modo? Super hard. Bota normal. Peraí. Peraí. Pronto. Peraí, o hard ainda está em hard. Ah, tá, deixa eu botar aqui. Esse é o meu jogo favorito, gente. Normal, normal. Então bora lá. Start. Start, pode pegar. Eu faço o primeiro, a Loísa. Não, primeiro eu, depois tu, depois eu. Ensina a galera a ir jogar. Tá, então vamos ver aqui. Vamos ver. Esse nome dele, para quem não conhece, é Nick. Se eu perder, eu posso voltar? Não. Pode. Hello, galera. Vai, uá, uá. Ele nem me bate, ele. Bate, Loísa. Quanto mais pontos, gente, o personagem vai mais longe. O nome dele é Link, lá de The Legend of Zelda. Uh! Peraí que eu quero dar um pulo aqui. Eu bati nele ou ele me bateu? Ele que te bateu. Uh! Esse daqui está o modo fácil, né? Está o modo normal. É, normal. Esse aqui é normal. Esse é o normal? É. Ah, por isso que ele não está me batendo muito. Olha, joga ele para lá. Joguei, joguei. Uh! Não deixa ele vir para cá, entendeu, Loísa? Ah, ele me jogou. Peraí. Volta, volta, volta. Não tem como voltar. Eu morri? Aham, mas vai voltar. Ah, tá. Joga esse negócio nele. Como é que eu pego isso? Joga! Nem jogou, né? Eu quero pegar. Faz isso daqui, me dá aqui. Peraí, calma aí. Calma aí, rapidinho que eu quero. Pula e B. Pula B. Pula B. Pula B. Pula B, Loísa. Pula B. Pula B. Não, é desse jeito. Ah, tá, entendi. Pula B. Faz os dois ao mesmo tempo. Uh! A Loísa é iniciante, por isso que ela está meio... Rui. É. Joguei ele para longe, calma. Tem que jogar ele para longe da arena. Tem que jogar, Loísa. Tem que jogar. Como é que eu jogo ele? Vai, vai, vai. Será que ele me matou? Faz isso daqui, daí. Olha, eu quase peguei ele, quase peguei ele. Pula, pula, pula. Eu quero ir embora daqui. Vou ir embora daqui. Loísa, você não pode deixar ele, tipo, matar, né? Ah, não entendi. Tem que jogar ele na arena. Não pode ficar muito tempo, entendeu? Vai, vai. Ah, eu caí aqui. Vai. Joguei, joguei, joguei. Joguei. Não deixa ele vir. Não deixa, não deixa. Ah, agora é minha vez, gente. Isso foi bom? Foi legal. Ah, tá, foi bom. Agora, gente, é minha vez. Tá, agora é a vez do caso. Eu sou mais... É legal esse jogo. Não tem como. Agora vamos enfrentar vários ioshis. Tá, vamos lá. Olha que legal esse mapa. É. Aí depois é eu... Olha só, esse negócio aqui, olha, Loísa. Você pode fazer isso. Bular duas vezes? Não, não. O jump do Mario. Jumps. Ah, tá. Gente, olha só. É muito fácil enfrentar esses ioshis. Tá. É, deve ser fácil, né? Eu não sei. É fácil. Como a... É fácil. Já tá matando um monte. Aham, deixa eu pegar a espada aí. Pelo menos parece ser fácil. Como é que tu bate neles mesmo? É no ar, né? É no ar. Olha, tu pegou a espada. E, gente, se inscrevam no canal. É, deixa eu ver like. Ano que vem eu terei um canal novo no YouTube. Aí eu vou botar... Vai ter várias séries, até esse jogo. A Loísa vai participar, né, Loísa? Uhum. Vai ter link do canal dele depois é que eu vou botar. É, quando lançar, na verdade. É, porque ainda não tem nenhum. Ainda vou ter que viajar, né? Depois... Depois tu vai criar. Vai ser o canal. Ai. Nossa, então... Nossa, joguei pra longe, né? No próximo episódio eu vou participar, né? Uhum. Eu e ele a gente vai jogar, tá? Não vai ser só eu. Ganhei. Tá bom. Ganhou? Aê, agora é o último. Foi até rápido. É, pessoal. Vai ser três episódios mesmo. Só dois vídeos. Vamos lá. Peraí, não aperta o start, Loísa. Olha só. Gente, se vocês não estão vendo, olha. Tem aqui o Fox. Olha, já enfrentamos dois. Falta três. Agora. Não dá problema. Mas vocês já entenderam, né? É, eu acho que sim. É tipo estágios, né, gente? Vai, vai. Loísa, tu sabe. Qual o plano, né? Eu não sei direito. Não, qual o plano? Esse é o pior de todos. O Fox é o pior de todos. Olha o que tu fez. O que é que eu fiz? Dá um pulo, dá um pulo, dá um pulo. Vai. Foi isso? Foi bom pra mim ou pra ele? Foi legal. Esse foi o pior... Esse é o pior chefe que eu já enfrentei. Bem, o jogo... Vou contar um pouquinho da história. Quem tá indo... Tá. Não, quem tá indo melhor? Fala aí. Tu vai ser tipo o que vai narrar. Tu vai narrar. Tem que narrar. Quem tá indo melhor? Bem, gente. Gente, o jogo não tem... Ele é... Seja que tem uma história, tem uma história. É que é só... Na verdade, é só enfrentar vários personagens... Gente, eu sou muito ruim. Tá, desculpa. Até chegar no Mastermind. E se eu morrer, eu tenho que... Eu volto, né? Porque é três vidas. Até agora é o meu jogo favorito, gente. Eu tô com três ainda, né? Nossa, eu joguei ele pra cima. Joga ele pra cima. Como é que eu carrego ele? Tem como eu carregar ele? Não, não tem como carregar. Ah, tá. Só jogar ele, né? Ah, ele tem uma caixa. Tem uma caixa. Eu quero pegar a caixa. Só que ele não deixa eu pegar a caixa. Meu Deus, ele não deixa eu pegar a caixa. Ele tá fazendo arma. Vai desaparecer. Vai... Ah, desapareceu. Mas pelo menos eu joguei ele. Tô jogando ele, tô jogando. Vai, 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 joga. Falta pouco, falta pouco. Eloísa, esse... Gente, esse é o primeiro. Ah, eu joguei. Deixa ele embora. Mata de novo. Samar. Ah, é! Ganhei, gente! Essa não. Aí ele voltou. Não. Ah, não. Ganhei, ganhei. Gente. Uhul! Ganhamos. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês querem a parte 2, né? O segundo vídeo, zerando esse jogo. E que eu trago mais o meu primo aqui no canal, né? É, gente. Então, já vou deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de noite. Fica só pra você não perder no vídeo novo. Então, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!